O caso aconteceu pouco antes das 3 horas da tarde no centro comercial de Davinópolis. Os bandidos chegaram ao local nesta motocicleta. Um deles entrou na loja e anunciou o assalto. Antes de sair, foi atingido a tiros e morreu dentro do estabelecimento. A princípio, foi uma tentativa de assalto. Dois componentes, dois elementos. Um ficou pelo lado interno e o outro lado externo dando apoio. Quando o cidadão, ainda não se sabe também a identidade desse cidadão, percebeu que estaria supostamente ocorrendo um assalto. E daí partiu e afetou alguns disparos contra o elemento que estava lá do interno. Segundo testemunhas, o outro assaltante fugiu do local tomando uma bicicleta de uma pessoa que passava pela rua. A polícia agora busca informações sobre a identidade dele e também sobre a pessoa que afetuou os disparos que atingiram o bandido que morreu dentro do comércio. Pessoas que presenciaram a cena afirmaram que o suspeito de atirar no assaltante é um segurança que chegou na hora do assalto. Mas a polícia não confirmou a informação. O caso chamou a atenção dos moradores. Notícia que chegou no celular que tinha acabado de matar mais um aqui no centro da cidade. Estava ali no banco no Bradesco que eu vi até aí para tirar um benefício, mas não cheguei a contemplar. Este foi o segundo assassinato em menos de 24 horas na cidade. Na noite de segunda-feira, Roberto da Silva Souza foi morto a tiros quando chegava em uma residência, também no centro. O assaltante morto na tarde desta terça-feira não foi identificado até o início da noite. Segundo a polícia militar, a moto usada por ele, o comparsa, foi roubada em Imperatriz na última sexta-feira.